e boa tarde meus amores tudo bem com vocês sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeozinho aqui para o nosso canal lindas suas orquídeas gente hoje é um recebido chegou essa caixinha para mim do orquidário célico tá eu já adiantei para vocês ó já abri aqui né para não ficar um vídeo muito longo e vou mostrar para vocês né o que eu tinha comprado em uma live dele tá ele fez uma live há uns dias atrás aí e eu comprei umas orquídeas e pedi para ele guardar para mim né para depois ele enviar então chegou ontem ó a minha caixinha do orquidário célico tá ó aí aqui tem um contato dele ó 17 9 9 7 9 3 7 4 1 15 ou desculpa gente é o fone é o 17 né que é o código da área 9 9 7 9 3 7 4 15 tá então eu vou deixar na descrição aí no vídeo para vocês o telefone dele tá quem quiser entrar em contato com ele para comprar essas orquídeas ele tem lá disponível e eu vou deixar para vocês aí o contato para vocês na descrição do vídeo então bora lá ver essa menina olha só gente como que ele embrulha bem direitinho ó tá bem brilhadinha ó então vamos olhar né vamos abrir para vocês verem ó tudo bem embalado ó isso aqui é um brinde que ele mandou para mim ó aqui ó uma ionópsis é paniculada ó então eu não tenho ionópsis ainda então vamos ver ó e olha gente olha que coisa mais linda gente que é essa daqui ó olha só essa daqui tá vendo ó bem bonita ó deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco a câmera para vocês ver ó ó bem bonita tá essa daqui ó deixa ela aqui para vocês ver depois todinha né essa daqui é um twinkle né ó um twinkle vamos ver assim euoping para Vink filmar olha só a gente eu estava louca por um amarela né e eu vi ele lá comprar e vendendo e acabei comprando ó e plantá ela tá ó ela está bem desidratada um pouquinho é normal, da caixa mas eu vou plantar ela porque eu sou apaixonada por comenta amarela, vou deixar elas hidratar um pouco e vou plantar aqui também é um oncílio twinkle deixa eu ver aqui, ó ele coloca o nome tudo bonitinho, gente no pacotinho, embrulha direitinho o Bruno é um amor de pessoa ele é bem ansioso olha só, gente esse aqui também, ó só que ele é aquele, ó, rosinha tá vendo, ó já floriu, ó tá vendo vou hidratar ele pra me colocar e me plantar vou deixar aqui vou ficar aqui pra vocês aqui é um brinde, ó um brinde vamos ver o que que é olha só, gente que coisa mais linda olha só isso que brinde mais lindo essa aqui é uma, deixa eu ver ai, gente achei um aloha case lc, ó vou até colocar o nome aqui nela pra mim não esquecer pra mim não esquecer o nome linda demais, gente olha isso apaixonada 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 vou aqui esse aqui também, ó essa aqui é uma planta, ó que eu ganhei no sorteio, né que ele fez, tá ele fez o sorteio na live e eu respondi a pergunta que ele fez e eu ganhei gente é linda demais porque eu vou até tirar e me colocar o nome nela pra mim não esquecer, né porque tem que colocar na plaquinha é uma catleia máxima coerulha, ó então eu vou colocar aqui pra me colocar na plaquinha gente maravilhosa olha tem até uma de mim aqui já saindo, ó pra fora e eu tenho já o vazinho pra me plantar ela eu vou plantar com toda ela já floriu é uma planta adulta tá ó é uma planta adulta que ela já floriu aqui, ó tá vendo então é maravilhosa ganhei essa lindona lá no no sorteio que ele fez então eu tô bem satisfeita Bruna é uma pessoa assim maravilhosa gente ele atende você com o maior carinho tá bom demora um pouco responder mas é porque o telefone dele é assim muitas pessoas mandando mensagem então ele tem que tá de olho então ele demora um pouquinho a responder mas vocês podem enviar mensagem pra ele que ele vai responder vocês, tá olha só e aqui gente, ó é um híbrido de Varneri Varneri Coerulha olha só também que eu comprei vamos ver vou até tirar aqui pra me colocar nela pra mim colocar na platinha gente é maravilhosa olha isso aqui vem até com a florzinha mas ó murchou mas ela é linda demais olha isso gente olha isso que perfeição perfeita né vou deixar aqui pra me colocar na platinha o nome dela ó eu vou mostrar aqui pra vocês tá olha só essa essa aqui foi o brinde que eu comprei olha só é essa aqui foi um brinde que ele mandou pra mim tá ó essa eu comprei tá aí essa eu comprei essa eu ganhei na live do sorteio que ele fez uma pergunta e eu respondi e eu ganhei esse twinkle aqui ó eu comprei tá que eu tava louca querendo um twinkle ó linda esse twinkle aqui amarelo também eu comprei ó maravilhoso lindo né esse brinde aqui ó de onops eu ganhei olha só gente coisa mais linda deixa eu colocar aqui peraí e ganhei esse brinde aqui também gente olha só lindo 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 então eu vou mostrar aqui pra vocês vou tirar a câmera aqui tá eu vou pausar vou mostrar pra vocês todas aqui tá olha aí ó que lindas essas plantas tá vendo perfeito peraí que eu vou pausar e vou mostrar pra vocês melhor olha aí gente que coisa linda tá vendo ó a ionopsis ó linda esse aqui foi um brinde olha esse brinde aqui olha que lindo que ele mandou pra mim ó tá perfeito amei muito obrigada bruno já coloquei aqui o nomezinho pra me colocar na plaquinha pra me plantar vou hidratar elas agora essa aqui eu comprei ó essa aqui é uma tá o nome aqui gente ó uma varneri coerulha tá ó perfeita veio com a florzinha mas não tem problema né porque a caixa ela prejudica um pouco né olha só esse aqui foi o brinde que eu ganhei na live dele tá é uma catleia máxima olha gente linda demais olha tem até um brotinho aqui ó já vou já hidratar ela esse aqui foi um twinkle também que eu comprei ó perfeita tá eu vou ver se eu coloco ele no vasinho de barro olha só lindo demais esse aqui também ó um cílio twinkle amarelo olha só lindo 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 então foi essas aqui ó as plantas que eu comprei tá espero que vocês tenham gostado do vídeo tá bom compartilhe se inscreva no canal deixa o joinha muito importante tá pro nosso canal crescer youtube divulgar tá é os nossos vídeos para que cheguem mais amigos vou deixar o número do contato do Bruno na descrição do vídeo tá bom pra vocês entrem em contato com eles ele tem muita coisa ah e também ele tem barba de velho quem tá interessado em comprar barba de velho ele também tem barba de velho tá bom então muito obrigada a todos vocês pelo carinho um beijo fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau gente beijo